você eu já peguei já pegou tá bom tá bom tá bom não precisa mais então aí é o seu contigo ontem se acredita qual que foi a fita conta para mim mas é um cofre mano não sabia assim eu tive que te arrombar por isso que eu acordei com o redondo doendo então vim ou se vai fazer um churrasco velho qualquer final voltou para fazer um churrasquinho qualquer boa aí essa linguiçona aí velho aí você é padrão caralho tá maluco Deus que deu pra gente eu vou dormir Toma E aí